Fala galera, tranquilo e beleza? Miguel falando aqui. Galera, nesse vídeo de hoje, vamos falar de PC Gamer. Volte e meia, a gente tem um vídeo ou outro aqui no canal. Volte e meia, um vídeo ou outro. Que a gente vê algumas notícias de avanços de hardware ou de estudos que estão em desenvolvimento dentro das universidades ainda. Novidades, avanços de hardware que a gente não tem no mercado, mas que podem trazer grandes saltos e avanços ao longo dos anos. E a gente alcançar patamares que hoje a gente pensa que, pô, vai demorar muito pra um PC ser assim, um PC Gamer ser assim. Só que esses dias me deu uma ideia de engatar a marcha ré. Em vez de olhar pra frente, olhar pra trás um pouquinho. E aí que me bateu a ideia assim, tá, mas e o primeiro PC Gamer? Parou pra pensar? O primeiro PC Gamer? Como que foi o primeiro PC Gamer? E eu pensei assim, pô, vai ser interessante a gente ver, né? Como é que foi esse primeiro PC Gamer? O que que era o jogo desse primeiro PC Gamer? Pra ser Gamer tem que jogar, né? Então é justamente essa pergunta que eu levanto nesse vídeo de hoje e é sobre isso que a gente vai conversar. Vamos lá. E antes de eu lançar a braba, a gente tem que falar do patrocinador do canal, que é a marca Rise Mode, que faz essa belíssima cadeira gamer que eu estou utilizando aqui, ó. Além de cadeira gamer tem o quê? Tem modus pad, cara. Olha só. Belíssimos water coolers. Air cooler, memória RAM, gabinete, fan pra gabinete. A Rise Mode tem vários produtos de informática e de hardware pra te usar no teu PC, pra deixar ele cheio de pisca-pisca, cheio de frufru, cheio de luzinha RGB, do jeitinho que tu gosta. E o melhor ainda pra aproveitar, tem cupom de desconto amw.informática que dá 5% de desconto no site da Rise Mode. Então acessa o link aqui embaixo na descrição, confere lá. E aproveita também, galera, acessa o seu Instagram da Rise Mode e segue eles lá. Quem comprar produto do Rise Mode e postar no Insta, marcar amw.informática, eu vou repostar. Fechou? Então aproveita aí o Rise Mode. Então galera, agora sim, vamos ver. Primeiro PC Gamer. Essa é a história. Um ponto importante que eu quero colocar nesse vídeo. Eu não sou professor de história. Eu nunca gostei de aula de história. Tô bravo, mano. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que o intuito desse vídeo aqui é ser um bate-papo e a gente vai ver algumas coisas que eu descobri de alguns PCs gamers das antigas. Só que eu não quero me preocupar com questões de exatidão de datas, exatidão de todos os nomes envolvidos nos projetos. É um bate-papo que a gente vai ver. E eu vou deixar alguns links na descrição desses materiais que eu tô vendo, pra quem tiver mais interesse de ver de forma mais detalhada. Deixou? Dito isso, estou em paz e vamos conversar. Bem, galera, seguinte. De acordo com a internet, o primeiro PC Gamer, que na verdade a ideia não era que fosse um PC Gamer, não era um computador pra jogo, mas que porventura foi utilizado pra jogo também, como uma forma de poder demonstrar o poder de processamento da máquina, foi o Nimrod, que é essa linda foto aqui em preto e branco. O joguinho aqui, na verdade, eu não entendi direito que jogo que era isso. Esse PC tinha 12 metros de largura por 9 metros de comprimento. O melhor que minha casa, o Treco aí. O jogo consistia em essas lâmpadas aqui, ó, que tem nessa parede, vamos dizer, nesse armário, né? Porque o PC é um armário. E tinha numa mesa aqui alguns botões, ó. Então conforme acedia a lâmpada, o usuário tinha que apertar os botões aqui, mas a ideia do jogo, enfim, eu não entendi certamente como é que era pra funcionar isso aqui. Era o jogo de Nimrod. Não parecia ser um jogo muito interessante, né? É, bar, a parada é chata. Era melhor ficar no xadrezinho mesmo, né? Do meu ponto de vista. Não sei se talvez era um tipo de jogo de memória, de posição, né? Conforme a luz aparecia nos pontos ali, ordem, daí tu vem apertando, talvez alguma coisa assim. E detalhe, o lançamento dessa super máquina, esse PC de jogos, foi em 1951. Não parece tanto tempo, né? Olha bem, tô com 26 anos. Quando me pedem a idade de nascimento, eu já tenho que falar também. 1995. 1951. O tanto que avançou nesse tempo todo aí é de bater palma, hein? Só que ok, esse Nimrod é pra ser de fato o primeiro computador de jogo. Não era pra jogo, era pra cálculo, processamento de dados, mas por uma forma de demonstração também simulou um jogo. Só que aí na parte de computador pra jogo, e na verdade o mini computador pra jogo, o negócio já de um tamanho mais reduzido, de tamanho mais normal, próximo ao dia a dia que a gente tem hoje, na verdade não é nem próximo do que a gente tem hoje. Esse PC gamer das antigas, também lá de 1950, ao decorrer dessa década de 50, o PC foi esse aqui. O PDP-1. E esse bonitão aqui, beige, amarelado com azul, que a gente tá vendo aí. Bem, em comparação com 12 metros de largura e 9 de comprimento, isso aqui que é 3 mesinhos mais um armarinho, realmente é mini computador mesmo, né? Em comparação. E aqui a gente já tem uma tela também. Olha o monitor ali, ó, que coisa mais bonita. Olha o formato do monitor aqui, ó. Coisa maluca, né? Essa caixa aqui, uma caixa meio sextavada e a tela em si redonda, né? Muito estranho. Por que não fizeram a tela quadrada normal, né? Sabe o que me lembra esse monitor aqui? Ele me lembra o Shockwave, na versão mais antiga do Transformers. Ah, bom, pra quem tem o mínimo de interesse, ó. Aqui, ó, o Shockwave é esse aqui, ó. Ó a cabeça dele, ó. Sextavado com uma bola no meio, né? Ele no filme Transformers é esse bichão aqui, bem mais sinistro. Aquele que controlava a minha cona gigante. Aham. Não é pouca coisa, não. Nossa. Mas ok. Olha só, era uma série de armários aqui. Esse é o gabinete do PC. Esse treco todo. Olha só essa foto aqui com o gabinete aberto, né? Os motorzinhos dentro aqui, muito estranho. Não aparenta nada ser um computador, né? Parece uma máquina de costura gigante. Então aqui a gente já tinha um monitor CRT, monitor de tubo. Uma versão da tecnologia muito mais antiga do que os CRTs que a gente chegou a ver quando eram mais novos. Pessoal mais da minha idade, eu quero dizer, né? Mas aqui o game, pra te jogar, já era um negócio realmente visual e interativo. Eu tinha um controle, um joystick. Olha só a caixa que era o joystick aqui, ó. Cinco botões. Um caixote. Dois controles. Olha que loucura. Tá, me dá. Mas qual que era o jogo? Então, galera. O jogo que foi desenvolvido e que rodou no PDP-1 foi o chamado Space War. Com ponto de exclamação. Space War. Guerra espacial. E como é que era com os dois players ali no controle? Bem interessante até que a ideia, eu achei. Cada um controlando uma espaçonave. E na tela elas entravam assim, ó. Uma entrava por cima, uma espaçonave entrava por cima e a outra entrava por baixo. Dois foguetinhos. E no meio, tinha uma estrela. Aí tu podia atirar com o foguetinho. Piu, 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 piu. Dava os pontinhos, né? Tinha que acertar a espaçonave inimiga. Mas ao mesmo tempo, elas iam sendo puxadas pela gravidade da estrela no centro do monitor. Então tu tinha que ir mudando a direção da arma e ir atirando. E ao mesmo tempo, ia girando assim, ó. Pela gravidade da estrela. E aí tinha que matar o cara antes de chegar e bater no núcleo, né? E explodir tudo. Interessante isso, né? Achei a ideia legal. Esse Space War foi desenvolvido em 1962 por Steve Russell. Ele foi o criador desse game. Em colaboração com Martin Gratt, Wayne Wittenden, Bob Saunders, Steve Piner, ou Piner e outros. A galera que fez esse jogo aí. Mas o nome em destaque é Steve Russell. Dá pra ver, é bem estranho assim, esse desenho verde, esses rastros aqui. E o pontinho claro, né? O pontinho claro são as duas naves. E o rastro verde, ele era o caminho que a nave percorria. Se bem que esse rastro verde aqui, ó, me lembra muito desse aqui, ó, galera. Desses candles verdes aqui. E o que é isso aqui? Uma movimentação, né? Uma variação do mercado de criptomoedas que eu tô olhando. E eu tô utilizando a Binom pra fazer isso, que é a patrocinadora desse vídeo de hoje. Binom, pra quem não conhece, é uma plataforma de negociação. Negociação de quê? De ativos. Agora eu tô aqui no app, Binom, a gente pode ver aqui em cima, ó. Onde tem Crypto e DX. Esse é um tipo de ativo baseado em criptomoedas. Mas a gente tem uma série de outros. Moedas fiduciárias, que são o real, dólar, libra, libra esterlina. Moedas de países. A gente pode negociar com altcoins também, que estão muito em alta, né? Juntamente com o Bitcoin. Ó, tem o próprio Bitcoin aqui também. Ouro e até mesmo a gente pode negociar com base na movimentação do mercado de ações de empresas, como Facebook, Apple e outras gigantes. E com a Binom é simples. As nossas negociações online vão ser com base em analisar o gráfico desses ativos que a gente escolheu trabalhar. E estudando o gráfico, a gente vai ter que definir, conforme o nosso estudo, se esse ativo vai valorizar ou desvalorizar. Se ele vai subir ou se ele vai descer. E aí só basta pra mim clicar pra cima ou pra baixo, pra dizer isso. Se eu espero que ele valorize ou não. Se a nossa previsão estiver certa, a gente vai fazer uma renda extra. Vai ter um ganho. E uma coisa bacana é o seguinte, aqui em cima, ó, a gente pode alterar. Se a gente quer trabalhar com a nossa conta demo, que é uma conta de demonstração, esse valor que a gente tá vendo aqui de R$4.000, ele é fictício. Ele é pra mim fazer um teste, pra mim começar a aprender a fazer análise de gráficos. Então a gente pode selecionar aqui na lateral o valor de investimento que eu vou fazer. E aí eu posso dizer se eu acho que vai pra cima ou vai pra baixo esse gráfico. Pontos importantes nessa conta demo, é pra gente praticar e estudar. Tudo que a gente ganhar vai ser, de fato, um valor fictício e não um valor real. A gente também tem a nossa conta real, onde a gente pode depositar um valor, um dinheiro real. E quando ganhar, de fato, a gente tá ganhando um retorno desse investimento que a gente fez. Então ganhe o dinheiro real mesmo, que depois a gente pode fazer transferência, o saque, fazer o que bem entender. Vamos analisar aqui. Eu tô nesse ativo de cripto IDX. A gente tá olhando o gráfico de uma em uma hora, eu queria ver o de 15 em 15 minutos. Selecionei ele, ele deu uma queda meio forte agora. Eu acredito que olhando assim nessa frequência de quedas, a tendência é que continue caindo, na verdade. Eu vou investir R$40,00 que tem na lateral e digo que vai desvalorizar um pouco mais. Aí, galera, fechou. Realmente deu uma queda. Ó, a gente pode ver R$72,80. A gente investiu R$40,00 e retornou R$72,00. Ou seja, eu tive um lucro aqui de R$32,80, né? Em alguns minutinhos. Então, com o menor, dá pra fazer uma renda extra. Só que, claro, muita atenção, sempre com estudo, análise de gráficos. E lembrando, a plataforma Binomo é pra maiores de 18 anos e também envolve riscos. Então, sempre estuda bem e analisa muito bem o gráfico. E pode praticar à vontade na conta demo. E o mais interessante também, que a Binomo disponibilizou aqui pro canal, é esse link aqui embaixo na descrição. Te cadastra na Binomo através desse link e ganha R$1.000 na tua conta demo pra começar a praticar e estudar. Então, acessa aqui embaixo e aproveita e utiliza Binomo. E aí, os outros pontinhos são estrelas, né? No caso, representando espaço. E tem um outro pontinho, um pouquinho só mais forte que os outros ao redor da tela, que é pra ser a estrela principal que a gravidade dela suga as naves. Olha, nessa imagem de frente do monitor dá pra ver. Assim, a tecnologia desse CRT, muito mais arcaica, né? O canhão de luz ali dos fótons, é um negócio que fica muito estranho. Mostra a luz de um jeito muito estranho, né? Que até na foto tu não consegue identificar. Mas tem um desenho de um foguetinho. Na verdade, essa tela assim, ela me lembra os osciloscópios mais antigos. Que nem esse aqui, ó. Ó a tela, o jeito que mostra, né? O osciloscópio analógico. Então esse, galera, foi o jogo que rodou no primeiro computador pra jogos. Um mini computador. E lembrando mais uma vez, o desenvolvimento do PDP-1 não era um foco de games. Só que como eu falei na época de 1950, dali em diante foi uma época de desenvolvimento acadêmico, de desenvolvimento de programas, e no meio saiam uns gamezinhos também pra testar. E agora outros pontos sobre o PDP-1, que é esse PC Gamer das antigas. A empresa desenvolvedora desse PC é a DEC, Digital Keepman Corporation. Ela tinha sede em Massachusetts. Em 1998, ela, ó, acabou. Olha só, cara. Três anos depois de eu nascer, ela desandou. Nem é tanto tempo, né? Olha só, cara. Interessante isso. Quando essa empresa DEC foi extinta, ela foi adquirida pela Compaq. Estão lembrados aí? Notebook Compaq, no Brasil que tinha, anos atrás aí, muito notebook Compaq. Compaq também fica ruim das pernas. E aí chega a tal da Howlett Packard. Conhecido também como HP pra todo mundo, né? Impressorinha HP. Olha só, né? Passou uma, foi pra outra, foi pra outra. Normal isso aí, né? Quando uma empresa fica mal das pernas, uma outra do segmento maior compra e segue. É normal. Não só a empresa de tecnologia. Olha só, galera. O preço de lançamento dele era 120 mil dólares em 1959. Eu não sei nessa época como é que era o dólar, cara. Se ele era uma moeda referência forte, faço ideia. Mas 120 mil dólares, ele ia quebrar, né? A capacidade de memória do PC era de 9,2 kilobytes. E a velocidade de trabalho, de funcionamento, uma velocidade de clock, seria equivalente a 187 kHz pra gente hoje. É claro, né? Que as escalas de performance é muito inferior do que a gente tem hoje. Voltando a olhar a foto aqui do PDP-1. Ah, e o PDP é Programming Data Processor. O que significa a sigla, né? E voltando a falar sobre funcionalidades aqui do PC. O gabinete dele é esse armário todo, como a gente já falou. Ele rodava os códigos com essas fitas de papel aqui sanfonada. Uma fita perfurada. Tinha vários furinhos, assim, nas posições. Isso ali seria o código que a máquina faria a interpretação e leitura. Esse aglomerado de fitinha aqui, né? Parece um monte de cartuchinho aqui que tem 8. É 8 divisa com fita. Essas fitas, elas iam aqui dentro nessa parte prata, que parece um caranguejo aqui, ó. Elas passavam nesse meio aí. E aí, a gente tinha essa ideia de vídeo, né? Agora, uma outra coisa que eu achei muito legal nisso aqui, que eu realmente não esperava num PC dessa época. Eu achei o negócio muito louco. Olha só aqui, ó. Nessa mesinha, na última mesa, lá do fundo, ó, galera. Que tem um monitor em cima aqui, né? Olha, na saída do monitor tem um cabinho, ó. Que tá na mesa, largado. Com uma pecinha prata. Sabe o que é isso ali? Uma caneta. Pra desenhar na tela. Tu acredita nisso aí? Traca de 60 anos atrás. Olha aqui, ó. Desenhando na tela. E eu fico bobo quando vejo o notebook 2 de 1 com uma canetinha. O trambucão aqui já tinha. 500 anos atrás. Muito legal. Isso aqui eu realmente não esperava. Ó, galera. Aqui é uma outra foto das fitas, né? Rodando aqui, fazendo a leitura. Aqui é um outro teste, ó. É uma apresentação pra mostrar a capacidade de processamento. Onde o PC aqui desenhava vários modelos de flocos de neve. Aqui só pra gente ver um pouco mais a tela, né? E aqui é um outro modo de apresentação pra gente ver. E uma outra coisa que eu achei curiosa é que mesmo com o desenho aqui, o monitor, a tela em si, redonda, né? Nessa forma circular. Ela era limitada internamente, ó. E um quadrado. Então era só um círculo ali mesmo, mas o negócio rodava só num quadrado. Eu não precisaria nem ter feito esse desenho redondo, né? Eu não entendi direito pra fazer redondo. É porque as telas mais antigamente eram mais redondinhas mesmo, né? Depois que vem tela plana. Talvez era uma limitação desse tipo. Que tinha que fazer redondo. Então, galera. Eu diria que foi o primeiro PC Gamer. Ou um dos primeiros PC Gamers do nosso planeta, cara. E com isso aí, galera. O vídeo já vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Se gostou, não esquece. Pode deixar o like. Pode se inscrever no canal. Pode se juntar no setor Unidade Informática. Fico feliz demais. Eu gosto. Não fico bravo. Se vocês curtiram o formato do vídeo, a gente pode ver outras coisas mais das antigas aí. E eu realmente gostei. Gostei de dar essa pesquisada. Não tinha visto esse modelo de PC ainda. Nunca gostei muito de estudar história, como eu já falei também. Mas assim, ver algumas coisinhas e funcionalidades que eu não esperava que existiam naqueles tempos mais atrás, eu achei muito legal. Então é isso aí, galera. Muito obrigado. Grande abraço. Até o próximo vídeo. É isso aí. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho